Ela é cantora, ela é apresentadora e ela é uma das mulheres mais autênticas e necessárias que eu já conheci em toda a minha vida. Eu vou conversar agora com a deusa Jojo Toddynho, maravilhosa. Eu quero começar te perguntando sobre o tema do baile esse ano, que é a brasilidade fantástica. O que você acha que a gente tem na cultura do Brasil de mais fantástico na nossa brasilidade? Cara, eu vou falar no linguajar Jojo Bangu. Que é isso que a gente gosta. Essa questão da gente ser muito espontâneo, essa questão da gente abrir sempre a porta da casa para todo mundo, assim, um exemplo, a gente é muito receptivo. Então, isso para mim é uma brasilidade que ninguém tira, isso é uma coisa cultural nossa, né? Então, quando eu vou para outros estados, até mesmo eu estranho muito, porque o ritmo do carioca é diferenciado. O Rio de Janeiro não tem igual, por isso que tem aquela música, né? O Rio de Janeiro continua lindo com todas as questões diversas de problemas. Nós temos, né? Sim, as pessoas são felizes. A nossa cultura é algo que os gringos, quando vêm para cá, muitos nem querem voltar, né? Para a sua cidade natal, porque fica encantado, né? Porque brasileiro... A gente acolhe, né? Brasileiro é brasileiro. É outro patamar, amor, esquece. Bangu virou. Meu amor, é outro nível. Você fez-se brasilidade, Bangu virou. Eu falei que se fosse em outro momento, se alguém tivesse um stylist que fez um vestido com uns negócios, assim, tem umas descrições mais cool, né? De um estudo. Mas ele fez, assim, um vestido com um design meio... Qual o nome? Orla de Copacabana. Ele quis fazer uma coisa assim, né? Desenhando o corpo. Se me falasse antes, gente, é riscado eu aparecer aqui. De biquíni e... Eu ia amar. De fita isolante. Não, de biquíni. De biquíni, até isolante. Como é que é o nome do biquíni, Jozô? Língua de mosquito. Língua de mosquito, que a gente não é abriana. Com certeza, meu bem, que é a lepte. Lepte. Se o povo ia sair assim, eu nem saio de casa. Eu ia aparecer aqui, tem uma brasilidade. Chega ela, Jozô Todim, biquíni e canga. Isso é muito Brasil. E ginelo. Muito Brasil. Havaianas. Aliás, por falar em moda, você virou um ícone da moda. Você flerta com a moda há muito tempo? Como a moda entrou na sua vida? Então, eu tinha a mente muito desconstruída, muito robótica para a questão de moda. E aí, o Danilo foi botando na minha mente que eu tinha que ousar, botar uma coisa diferente. E aí, a primeira coisa que eu usei diferente foi a manga bufante. Olha, eu uso. Quando botou a manga bufante... Aconteceu. Aconteceu. Eu não usava nada com brilho, manga bufante, nada disso, porque eu tinha em mim aquela coisa instaurada, tipo assim. Ah, eu sou gordinha, eu tenho que estar com uma coisa padrão, para mim não ficar igual a bate-bola. Porque eu tenho o povo de ficar a bate-bola. Não, você nunca ficará a bate-bola. Não, hoje é presa na lei Maria da Moda, tem que estar toda geométrica, minha roupa também é bem geométrica, entendeu? Umas coisas assim. Aliás, você vem falando... Mercúrio, Saturno, tem aqui Marte... Vênus. Vênus, Júpiter, tem umas coisas aqui assim, umas bolas dizendo isso aqui, né? Ah, casa do caralho, tem umas coisas assim diferenciando. Nem sei se é isso a roupa, mas eu estou vestindo de uma marca foda lá de Londres, que o meu style te mandou botar. E eu amei aquela coisa, arrumei uma guerra com ele, que ele queria que eu botasse uma cabeça, falei, vou botar. Aí vim aqui com um pavão, relembrando a época que eu era do reality. Ai, gente, eu... Não é uma coisa assim, né? Eu estou indo, estou me vestindo, estou indo. Você fala muito da importância da representatividade na moda, para mulheres pretas, para mulheres gordas. Você acha que isso avançou? Avançou porque, assim, quando as pessoas falam assim, ah, você representa a mulher brasileira. Eu falei, não. Eu me represento e tem mulheres que se identificam e se inspiram em mim. Eu não posso levantar a bandeira e carregar o fardo, que é muito pesado, de falar assim, eu represento a mulher brasileira. Não, eu me represento. E eu costumo dizer que o meu padrão sou eu. Então, quando eu acho que eu vou ficar muito gostosa com o shortinho, com a polpa da bunda de fora, eu vou usar. Independente dos olhos que me olharem, eu vou usar daquele jeito. Pode olhar da forma que for, mas se eu me sentir gostosa, e eu falo muito sobre isso com as mulheres, sobre auto-sabotagem, né? Que as pessoas têm uma mania muito feia de falar, ah, eu queria ter o corpo da Débora Cicco. Não, você tem o seu corpo. Claro. E se você quiser fazer uma coisa para melhorar isso, você pode fazer, mas você não pode se comparar com a outra mulher. E a gente tem que se arrumar para a gente, né? Com certeza. E é por isso que a gente vive essa ainda, a rivalidade e esse machismo entranhado no núcleo feminino, porque as mulheres querem sempre afrontar a outra. Se você está com o cabelo na bunda, eu vou chegar com o cabelo no pé para dizer que eu estou mais foda do que você. Isso é uma coisa que tem que quebrar. A gente tem que aprender a se admirar. O Danilo falou assim para mim hoje, que eu estava... Eu falei, aí, e se minha roupa for muito simples, que eu não sei o quê? Aí o Danilo falou, amor, você já é o acontecimento. Você não precisa estar elaborada. O Danilo e o Certa falou para mim, você não precisa estar igual um avestruz para as pessoas entenderem que você é jojo. Você chegou e aí... Eu falei, é isso aí, caralho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, você faz três meses de casada. Bodas de algodão doce. Como é que está isso? É bodas de algodão? Bodas de algodão doce. Gente. Olha, ainda estão em lua de mel. Quantas vezes? Então, eu... Alta rotatividade. Eu sou uma pessoa que... Ela, meu amor, eu tenho pena desse marido. Quando eu conheci meu marido lá em Cancún, eu já liberei logo tudo. Lógico, eu também. Eu já falei... Eu sempre tenho esse pensamento, vou liberar logo para ver se eu... Para não perder tempo. Não, eu tenho que saber como é que é o blinde da festa. Se o blinde não for bom... Passa para outra festa. É, lógico. Vou ficar perdendo tempo. O negócio foi bom. Que lindo. A big, big, big. A super... A velhinha. A velhinha. Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma coisa... Eu sou insaciável. E eu falo para o meu marido que eu não posso sentir fome. E quando ele matou a minha fome, eu falei, opa, é aqui que eu tenho que ficar. Opa, é aqui. Gostei. E assim, quando ele contou isso, né? Que saiu até no Google, eu falei, meu Deus, me expondo. Vou falar assim, a Jojo, o que é isso? É uma máquina, né? E o engraçado, olha só como é que eu sou terrível. Quando eu fiquei com o Lucas lá em Tulum, eu gravei a nossa... Porque na minha cabeça, ele ia ser um passatempo e ele ia contar para as minhas amigas. Ah, dei para um cara lá em Tulum. Mas eu não imaginava que eu ia casar com ele. Eu tenho 59 minutos de gravada escondida. Ele nem sabia que eu estava gravando ele. Que inveja, Jojo. E no final, tem a Renata falando assim, e aí, como é que foi? Eu falei, só usei a minha parte da cama. Menino, o garoto é uma máquina. Eu contando no vídeo. E aí, aconteceu várias coisas na nossa vida e hoje a gente está casado. Eu sinto muita fome. Menina, quando eu vi aquele morango da terra, ele é o morango aqui do Nordeste. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. Ai, Jojo. Olha, eu acho tão incrível que existam mulheres como a Jojo, autênticas, corajosas, destemidas, que não tenham vergonha de ser quem elas são. E eu vou te falar o que teve de mulheres que falaram para mim. Eu estou há 8 anos, 12 anos, 13, 15 anos casada. Eu não sei o que é o orgasmo. Eu falei, opa, espera aí. Eu estou reabrindo o meu canal no YouTube, que eu vou fazer um reality meu. Que eu vou entrar no projeto agora dos 6 meses. Que eu quero perder 40 quilos para me poder engravidar. Eu me engravidar bem, eu posso engravidar no peso que eu estou. Minha saúde está ok, mas é melhor, né? Então eu vou entrar nesse projeto de 6 meses. O Lucas é um mês, então eu vou gravar um reality. Vou reabrir o meu canal. Eu já vi uma sexóloga para falar sobre isso. Que as pessoas acham que você é uma mulher gorda, você não tem uma vida ativa, né? As pessoas têm esse preconceito. Não é só porque você... Porque com mulheres gordas não, as pessoas não aceitam mulheres tendo prazer. E aí eu falei assim, gente, se vocês nunca fuderam de luz ligada... Porque na hora que você está lá, você esquece que tem estria, celulite, que está caído. Que o peito está de ovo frito, você esquece, você só quer dar... Você só quer ali um negócio de tapa na cara. E eu gosto de rusticidade. Tem dia que eu estou pro amor, mas é dia que eu quero o quê? Quero um tapa na cara, um negócio só com uma costela. Puxando de cabelo, enforcamento. É, eu gosto dessa coisa assim. Pode desmaiar. Puxa, puxa o ar. Perdeu, eu gosto dessas coisas. Tem dia que eu estou bruta e tem dia que eu estou assim. E assim, é o que eu falo para as mulheres. Eu uso muita lingerie. Eu tenho muita lingerie. Eu amo também. Ai, fantasia. Fantasia ainda não sei não, mas comprei uma de tigreza inspirada na Maria Marroa. Pantanal. Vamos. Vai ter um dia que eu vou chegar... Jojo, é um acontecimento. Para terminar o nosso papo, eu não posso sentar aqui com você sem perguntar para você. A gente conhece a Jojo Cantora. E agora estamos conhecendo Jojo Bailarina. Como está sendo essa experiência? Eu fiz a dança no gelo de patins. Pensa, como é que está sendo esse negócio? É uma loucura muito mais difícil do que você imaginava. Olha, de primeiro então, quando eu aceitei o convite, eu falei, caralho, muito foda. Quando eu fui para o primeiro ensaio, eu falei, puta que pariu, o que eu me meti? É, amor, eu fraturei a costela, pensa. Eu falei, não é possível. Aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinha para tomar a vida em perigo? Muito eu. Eu falei, o que eu arrumei para a minha vida? E aí eu fui pegando o embalo, o carinho. Você está arrasando. Eu estou indo, estou sobreviver. Você está arrasando. Eu te acompanho, sou fã, fico lá torcendo, lembrando. Eu tenho um professor assim que ele é muito bom, né? Ele tem muita paciência comigo. E é o que eu falei para ele. Eu falei, eu vou levar na sacanagem, porque aí eu consigo me soltar e interagir. Se eu ficar, que o povo fica certo, você tem que ganhar. Eu falei, não tem que ganhar nada. Eu vou, vou dar o meu melhor. E se Deus me abençoar, amém. Se não me abençoar, amém também. Eu estou muito feliz que a Globo abriu as portas para mim, né? Tem que abrir o portão, não é só as portas, não. Você merece um portão escancarado. Mas assim, é algo que para mim, de onde eu vim, né? Sem muita expectativa na vida, você chegar onde está hoje, eu entendo que também Deus não abençoa gente safada. Então, se eu estou no patamar que eu estou hoje, é por conta do meu caráter, da pessoa que eu sou e de excelência no meu trabalho. Você é maravilhosa. Ainda que as pessoas não gostem de mim, a Jojo ama vocês. Obrigada. Ai, meu amor, eu que te amo. E eu quero crescer cada vez mais fazendo o meu. Eu fico feliz quando eu tenho um retorno do público de carinho, de incentivo, de ler mulheres mandando para mim, homens mandando para mim. Olha, obrigada, você salvou meu casamento. A minha mulher hoje se arruma, se veste, bota o cropped dela e reage. Eu falei isso aí, somos dona da porra toda, vamos com tudo, vamos para frente. Porque assim, quando eu vejo as pessoas que me criticam ou me atacam na internet, e aí eu entro no perfil delas e eu vejo que elas são pessoas muito mais velhas, eu entendo que foi uma geração que não foi livre. E hoje a gente está mais livre. Então elas depositam em mim a frustração delas não poderem ser o que elas quiseram ser. De usar um decote, de ter, sabe, de ter aquele marido que é liberal, meu marido não esquenta, né, portanto que tenha o respeito, eu sei me pôr no meu lugar, eu sei onde eu estou, né, que tem uma linha tena sobre isso, né, do respeito dele comigo e de entender também meu trabalho, que muitas mulheres não vivem isso. E assim, teve um dia que eu estava bebendo, e aí meu marido, você está bebendo de novo? Eu falei, você quer me ganhar? Você chega em mim e conversa. Não me imponha nada, porque você é um macho alfa e eu sou uma fêmea alfa. Então se você entrar em guerra comigo, homem quando entra em guerra com mulher, empoderada, vai perder. Eu falo pra ele, você vai perder. Se você tiver a inteligência de me cativar e tirar isso, poxa, amor, você já bebeu ontem, precisa beber hoje, toma um leitinho, entendeu? Um negócio assim, toma um negocinho aqui. É saber cativar, porque eu sou muito empoderada, e é o que eu falo pras pessoas, que quando a minha tia entendeu que eu era uma criança com muita personalidade, a minha forma de criação dos meus irmãos, dos meus primos, foi diferente. porque eu tinha que entender que ali tinha um respeito e tinha alguém que mandava ali, aquela coisa do cachorro, que ele tem que entender que a casa tem um dono, que ele não manda. Ele é um ser que é bem-vindo, amado, tá ali, mas ele não pode morder seus donos. Então eu fui criando, eu fui crescendo com essa linha Ateno de saber que a minha personalidade é algo que realmente é invejável, porque eu sempre fui uma pessoa, Jordana, você fez? Eu fiz, desculpa, e eu tô numa evolução de patamar de vida, hoje, garota propaganda da Jean Paul, Gaultier, vou para Las Vegas, se Deus quiser, fazer Jean Paul de novo, nada fechado, mas ainda tô divulgando, que eu não sei se vai ser lá, se vai ser Alemanha, é, gente, que eu tô internacional. Oh, my God! Oh, sheer! Eu já volto falando pro meu marido, me foque, quis mim, eu já volto falando essas coisas. Ai, João, eu volto com outras línguas. E assim, é de suma importância. Cara, você não tem noção o quanto eu sou sua fã. Ai, eu que sou sua. O quanto você representa de todas as novelas, porque eu olho pra você, Débora, eu lembro das novelas, novelas, malhação das coisas. Então, eu sou tiete mesmo, eu vi a Vera Ficha, uma vez, eu quase fartei. Uma vez, quando eu vi o Henry Castelli, eu falei isso pra ele, eu já te homenageei muito na minha adolescência. Ele ria, ele falou, meu Deus do céu. Tony Ramos, que eu chamo ele de meu panda, por causa daqueles coisas. Cara, é surreal estar aqui com você. Ai, pra mim que é surreal. Você é uma mulher muito foda, né? Eu acho você de um empoderamento, você é uma mulher que está à frente do seu tempo. O Dan estava falando sobre isso, né, quando a gente voltou daquele jantar, que você é uma pessoa que, tipo assim, é livre. É, eu sou. Eu fico acompanhando as suas dancinhas com a sua filha, o seu momento com o seu marido. Eu quero te dizer uma coisa, Débora, que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada por me dar a oportunidade de ser sua coleguinha. Ai, eu que tenho uma lequinha de ter que ser como colega. Você arrasou na avenida com aquele look dourado que eu acompanhei. Eu não fui pra avenida, mas eu estava da televisão de casa. Só acompanhando tudo. Você arrasou. Você é uma pessoa que merece muito, cresceu muito mais na sua carreira que você já é gigante. Você é outro patamar. Meu amor. Obrigada. Eu que te digo, você é uma grande inspiração não só pra mim, mas pra muitas mulheres. Você nem sabe o quanto você é grande, o quanto você é necessária. E curta esse baile, aproveite, brilhe, que o Baile Vogue 2022 é assim. Eu vou me jogar, gente. Se jogue. Eu vou me jogar muito. Maravilhosa. Só pra finalizar aqui, finalize. Eu fiz umas fotos mulheres inspiradas na Whitney, passando uma mensagem que se Whitney, Frida Kahlo, tivesse a personalidade de Jojo Toddynho, elas não teriam passado por muitas coisas. Por isso que elas são mulheres fodas e de muita referência pra nós mulheres entendermos o nosso lugar e o que a gente não pode passar e aceitar na nossa vida. são pessoas que dê pitaco na nossa carreira, são pessoas que querem limitar os nossos passos. Nós mulheres somos livres, nós mulheres somos donas da porra toda, nós mulheres nascemos pra ser amada e respeitada. Entendeu? E é isso. A gente finaliza essa entrevista dizendo pra você, mulher, você pode ser o que você quiser. É isso. Maravilhosa! Que lindo!